Um professor de 35 anos foi preso com 8 tijolos de maconha ontem em um bar na área rural de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito é professor de Geografia, História e Pedagogia há 12 anos e há 4 meses dava aulas em uma escola estadual próximo à Avenida Morchidionce, em Rio Preto. Ele estava sendo investigado pela Polícia Civil e receberia dinheiro para fazer o transporte do entorpecente para um presidiário. Ele foi preso em flagrante no banheiro de um bar na Estância Verão. Além da maconha, embalagens com pasta de cocaína também foram apreendidas. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça. Bom, a Secretaria de Educação do Estado informou que o caso aconteceu fora do ambiente escolar e que cabe à polícia investigar.